Hoje eu tô aqui assistindo futebol contra o Neymar e Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho tá de saia. Oi, Neymar! Oi, Felipe Coutinho! Oi! 3, 2, 1 e valendo! Oi, Neymar! Oi, Neymar! Oi, Neymar! O Neymar só tá correndo. Eu vou ganhar naquilo. Fiz que eu ganhei, daí você, talvez sim. Gol!